O que é que o pai tá on? Tipo o Neymar? Tipo o Neymar? Tô tranquilo, outro pata... Não sei o que tá acontecendo com o meu navio, acho que o meu. Olha o Lude aqui, vamos lá. Só que não tem carro não. Tem não, e aí Camila? Ah, o cara me viu, pô. Eu não ouvi esse cara. Não deu com ele, mas eu já morri. Finalizou ele? Finalizou agora. Por favor, me lembre. Não deixou nem eu finalizá-lo. O cara tira pra ir do lado. Tira pra ir do lado. Tira pra ir do lado. Da VSS ali da direita eu noquei. Não, daí eu peguei. Daqui eu peguei, pô. Tira pra ir do lado. Vamos bater ali, ó. Onde eu noquei o cara. Pega o loot dele. Toquei isso pra direita. Ele vai ter que passar. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou Tô curando, tô curando Ah, eu bloqueei ele, ó Parece que tá aqui o meu Tem aqui Tô no safe, né? É, tem um squad nessa escada aí Tô vendo Tô vendo Posso, posso fazer de uma que não tá arribado agora? Não tem smoke Tô me acalmado Poderam o carro eles Tá de boa, tá de boa Nossa, que bala, mano O cara aí já tá sem capa Preciso de ajuda do ele, Luke Boquei o cara de novo Vou puxar aqui Ó, ganhei aqui, o cara nem conseguiu clicar nele, ó Puxou um aqui Peguei o outro Ó, ganhei assistência Tô arribando aqui, calma aí Bota só os dois lá que puxou agora Tô vendo Tô vendo Nossa, galera Tô vendo o quanto foi eu Tá dentro da casa, bugando o passo Tá dentro da casa Qual casa? Garagem? Sim, a mesma que esse cara tava Ah, GZ Tão os dois aí Tão os dois aí Tem só um Eu vou meter os dois Tem um aqui, ó Tô rilando aqui Uma bandagem Cai não, tô rilando Tem um que tá no meio É o que tá no meio Ele vai fechar Tem um droide aqui Eu quero tirar a casa ali GG galera, chuva de GG e chuva de like Me corre para a beirada Não dá pra ficar nesse meio aqui não Tem um monte de cara atrás aí Eu vou pegar aquela Estou parando aqui, é tranquilo Estou sem tapa Ah, velho, qual foi? Que vira do boneco, era? Aqui está cheio Mais ou menos um squad Aqui, olha Eu falei que estava com a granada lá Eu não escutei, foi na hora que eu atirei no bot Eu falei que estava com a granada lá Ah, o cara está agachando aí O cara está agachando O cara está agachando O cara está agachando Pegou o meu braço, velho Pegou ou não? Ela estava com duas pistolas, velho Ela estava com duas pistolas, velho Carro vindo, carro vindo Eu roubei um O cara pulou na água Não, está na barreira Está na barreira Não, está na barreira Colocou? Colocou? Não Colocou? Não Colocou? Vamos lá Colocou? Colocou? Nossa, esse aí foi deletado Colocou um rastejado Colocou um rastejado Colocou um rastejado O cara não quer rolar, o cara não quer rolar O cara tomou muito tiro mano, que isso Vai correr Pega na passageira O cara tomou muito tiro vei Tô tentando vir aqui se não deixar de ver Tá vindo Oxi Você explodiu o carro ou o que? Não, não foi eu não Foi tu pô Quer aparecer a assistência? Ah então foi Correu 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 Era duas Eu pensei que era só uma É Olha o bug ai Correu Forte incertiza Tu ouviu? Não Tem na caixa d'água, em cima Nesse steeple Nesse steeple Aqui ó, o cara tá Tem no galpão também Tem no galpão também Da Eu escutei ele andando Tá vindo Sansão Tô em cima, tô em cima Tô vendo, tô vendo Ok, aquele larga Vai ser difícil alguém salvar ele Pior Ele tá lá no topo, mano Eu acho que tem mais um golpão Será que tem alguém que põe ele lá pra salvar ele? É não, ele tá dando a cara, tipo, marcando Tu não como é onde? Aí dentro? Não quei, finalizei aqui já Eu acho que no golpão ainda tem, que eu tava escutando, tipo, dois passos A do detenho Torre, torre, torre Socorro Receba Ele jogou HE aí, não, velho Pode estar nas casinhas na esquerda Então, vai ver um parado lá Aqui, na frente, aqui Eu vei Olha o teu último Vai estar na casa Lá não tá safe, né? Tá não Dá na boca dele, vai Bom, vejo Reto o gás Receba Chuva de GG, galera Chuva de like, bora Deixe o likezão aí, ó Valeu só, obrigado pelo like, valeu Sidney, valeu socorro Valeu de Wando Bora, família Deixa o likezão aí, compartilha, let's go Mais uma unha aí Tô junto, galera Salve, rapaziada Tô vindo aqui no finalzinho do vídeo pra pedir pra vocês seguirem a gente lá na Azulzinha, mano Livezinha todo dia lá Então, quem quiser acompanhar a gente lá e quem quiser jogar com nós Todo dia tamo on lá na Azulzinha Então, último link da descrição, vocês vão lá, fortalece nós demais E vamos bater aquelas play barulhenta, rapaziada Tá vendo? Tchau 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 Tchau